Ei, já reparei que tu tá apaixonado, quase obcecado por mim Eu entendi que tudo que eu faço, cê vem, segue meu passo E eu vou te dizer, não escolhi me dividir contigo e mais ninguém Eu não tô bem e sei porquê Com toda razão, te quero bem distante, dei rage nas tuas coisas assim Tava demais, do nada é tua cara, eu virei sua cara e tô em confusão E agora eu aqui na minha longe de você, faz querer, tu não vai ter Eu não quero o seu carinho, se tu vem bem de pertinho Eu vou ter que te apagar e escrever Nossa história sem memória, todo mundo comentando Eu não queria ser você Sei, já reparei que tu tá apaixonado, quase obcecado por mim Eu entendi que tudo que eu faço, cê vem, segue meu passo E eu vou te dizer, não escolhi me dividir contigo e mais ninguém Eu não tô bem e sei porquê Eu não quero o seu carinho, se tu vem bem de pertinho Eu vou ter que te apagar e escrever Nossa história sem memória, todo mundo comentando Eu não queria ser você Eu não queria ser você Eu não quero o seu carinho, se tu vem bem de pertinho Eu vou ter que te apagar e escrever Nossa história sem memória, todo mundo comentando Eu não queria ser você Eu não quero o seu carinho, se tu vai ver E você Eu não quero o seu carinho, se tu vem bem de pertinho E você Amém.